Eu levo muito a energia, assim, então vou buscar aquilo que me traz conforto. Tanto o lifestyle, tanto a roupa, as músicas, os elementos, quanto os problemas também. A gente tem muito mais similaridades do que diferenças, assim, então acho que incorporar essa cultura também, esse movimento, foi por conta disso, de ser muito mais igual do que a gente tentar alcançar algo como o Trap fez, sabe? É uma pesquisa que acontece querendo ou não conscientemente, assim, eu vou pesquisar e vou atrás dos elementos que eu gosto e eu sempre tive mais contato com música eletrônica, então pra mim fazia muito mais sentido isso. Falar que o Grammy me escolheu também é meio pretencioso, assim, eu meio que não tenho espaço por tudo que eu represento, então eu tive que conquistar. Eu escolhi, eu fui atrás e eu continuo perseguindo isso e tomando o que é meu. Tchau, tchau. Tchau.